Oi e aí pessoal tranquilo Lucas aqui e hoje é o dia da gente falar de mistério é o mistério de porquê que a galera não tá usando JavaScript completamente entendeu que que a gente tá perdendo funcionalidades e há um tempo eu fiz um vídeo dando minhas opiniões sobre o state of JS que é a pesquisa mais famosa que organiza as tendências e as opiniões dos devs ao redor do mundo né sobre a linguagem o ambiente do JavaScript como um todo se você não viu o vídeo vai dar uma olhada porque vale bastante a pena e vai complementar bastante a gente que eu vou falar aqui e uma das coisas que mais me chamaram a atenção nesse vídeo é a quantidade de funcionalidades que não estão usadas no JavaScript mas que muita gente conhece pessoa só nunca usou e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje todas as funcionalidades que são menos usadas no JavaScript porque quem sabe uma delas é que você precisa tudo isso depois da vinheta bom e como é de praxe antes de começar eu já quero pedir para você deixar aquele like no novo vídeo aqui para não esquecer porque isso ajuda muito o canal e me ajuda mais ainda atingir mais gente com conteúdo certo e então se inscreve aqui no canal ativa o sininho para receber as notificações quando sair vídeo novo que você não vai se arrepender beleza e também não se esquece de dar uma olhada aqui na descrição do vídeo porque tem vários e vários links não só do que eu falei aqui mas também para as minhas redes sociais para o meu blog e tudo mais certo e especialmente para minha newsletter onde eu posto conteúdo exclusivo todos os meses Beleza então assina lá que você também não vai se arrepender então bora falar dessas funcionalidades aí ou para começar no último vídeo acessei o site da State of the S e aí logo de cara a gente já teve esse gráfico Zinho que apareceu em cima no gráfico cada bolinha é uma funcionalidade o círculo maior em volta é a quantidade de pessoas que conhecem dessa funcionalidade que o círculo preenchido dentro é a quantidade de pessoas que de fato usam essa funcionalidade então o ideal é que um fosse mesmo tamanho do outro né as cores dos gráficos elas significam uma categoria certo o roxo é linguagem em si coisas da linguagem o rosa são as web e o verde são outras funcionalidades que não são relacionadas a nenhuma das outras duas para a gente reduzir um pouco o tamanho do vídeo a gente vai ficar aqui só na linguagem que é o grupo roxo para o vídeo não ficar muito cumprido e tal porque senão a gente vai falar só das primeiras cinco né E aí eu vou acabar falando por outras então a gente vai focar nas primeiras cinco funcionalidades as que são menos usadas para a gente poder limpar um pouco disso certo então bora lá vamos entender qual que é a primeira vamos para começar a gente vai começar com a mais usada das propriedades menos usadas né que é o objeto ponto Rézão então o Rézão ela é uma propriedade ponta-versa tá porque ele foi proposto inicialmente com uma forma mais fácil de acessar uma outra propriedade que é bem antiga que é chamada de objeto prototype ponto Rézão próprio e eu deixei o link aqui da proposta para você ver na descrição para você dar uma olhada na proposta do próprio Rézão mesmo e eu inclusive lembro que essa proposta surgiu quando eu trabalhava ainda lá na Microsoft e um dos autores dela era um colega do time de JavaScript e a gente até teve uma apresentaçãozinha tal sobre ela e foi super bacana sempre deu para entender bem legal e essa é uma das razões por qual eu queria falar dela porque eu vi a criação dessa propriedade dessa funcionalidade de perto assim acompanhei de ponta a ponta e a primeira motivação dessa proposta é que o nome original da propriedade extremamente longo certo mas você tem que ficar escrevendo objeto ponto prototype ponto Rézão Topperty aí passa o objeto tudo mais toda vez que você quiser checar se um objeto tem uma propriedade própria então meu assim olha o tamanho dessa parada toda certo não é tão assim né e muitos autores de Libs eles fazem isso aqui para tentar reduzir um pouco o tamanho da chamada mas você também pode chamar ela direto do objeto né essa função ela bastante importante no geral principalmente porque ela checa se um objeto tem uma propriedade própria ou seja se não herda nenhuma propriedade de um outro protótipo que ela possa derivar então um exemplo uma área ele tem a propriedade mais map que é dele mas mas é derivada do protótipo da rei que a gente tá vendo aqui na imagem o MEP ele já existe dentro do rei mas se a gente criar uma nova propriedade ela vai ser nossa então ela vai aparecer no resto um property e o rei não né o MEP não isso é bastante usado em bibliotecas porque às vezes você precisa saber se um objeto instanciou alguma propriedade para você não ter que sobrescrever essa propriedade mas ele não é só um sugar syntax em cima da dessa sintaxe aí ele vai resolver alguns outros problemas né primeiro deles é que quando você queria um objeto vazio quando ele não era do objeto padrão né um protótipo vazio então você não tem esse método então você não pode chamar a função porque ela não existe o outro problema é que se você sobrescrever a funcionalidade padrão do ResonProperty quando você adiciona uma propriedade no objeto com o mesmo nome né e você acaba quebrando as funcionalidades então a proposta ela não muda nada no comportamento dessa propriedade mas ela adiciona uma forma mais consistente de chamar a função então você diria parar de usar o ResonProperty usar só o Reson a segunda funcionalidade mais usada dessas é o nosso querido proxy né o proxy no JavaScript ele é um objeto que vai interceptar chamadas para uma ou mais propriedades de algum outro objeto ele é super útil quando você quer saber por exemplo quando uma propriedade foi alterada em um objeto por exemplo né e alterar uma outra propriedade em algum outro lugar ele se parece mais ou menos com essa imagem tá ele tá vendo aí que ele pega o get de uma propriedade e ele substitui assim essa propriedade por word e significa que sempre que a vai chamar o proxy com qualquer uma das mensagens ela vai ser word no final que a gente tá substituindo tudo que nem eu fiz aqui eu não vou entrar em detalhes mas eu tô deixando o link dessa funcionalidade aqui lá na MDM na descrição para você poder dar uma olhada né porque ela é bem legal e ele é bem mais genérico do que isso e você pode modificar bastante o comportamento dos objetos a maioria dos frameworks front-end que são bastante reativos tipo viu ou react eles acabam fazendo isso por baixo dos planos e diferente do Reson que eu acho que a galera simplesmente não usa porque não conhece a proposta mesmo o proxy ele é uma API bastante antiga ele já tá quase sempre na lista uma lista de APIs que são menos usadas no JavaScript isso é porque os próximos eles têm um uso muito específico tá eles são principalmente usados quando a gente tá fazendo uma coisa que a gente chama de meta programação o meta program que é usar o código para modificar o próprio código tanto é que o proxy ele é geralmente usado junto com uma outra P que eu também já escrevi sobre chamada reflect então assim eu imagino que seja por isso que essa funcionalidade apareceu tão baixo na lista mas a gente nunca sabe né para o nosso próximo candidato um que eu realmente não entendo por que que ele não está sendo usado ainda porque ele é bem antigo vou ter algumas ideias mas é bastante surpreendente e eu tô falando dos private feitos por muito tempo a gente pediu para ter encapsulamento no JavaScript quando a gente tá falando de classes orientação objeto tudo mais certo então bom para quem não sabe o JavaScript não tinha nenhum tipo de encapsulamento nenhum certo a gente não tinha como a gente falar para uma classe que um determinado método propriedade da privado público protegido etc todos eram públicos por padrão e aí para poder contornar essa limitação a gente dá uma gambiarra que a gente brincava um pouco com o escopo do JavaScript a gente criava uma variável privada dentro de uma closure mais ou menos desse jeito que você tá vendo aqui e se você analisar bem o código a variável balance ela não pode ser modificada diretamente de fora a gente precisa chamar um dos métodos dessa função para poder modificar esse estado e mesmo que a gente retorne essa variável ela não vai ser a referência mas é só o valor então mesmo que a gente altera o valor que a gente retornar por exemplo do método get balance o valor original da variável não vai mudar e você percebe que a gente não tá usando uma classe a gente tá usando uma função simples porque as funções elas podem ser construtores e era a única forma da gente criar uma variável que não iria vazar para fora do contexto então com o passar do tempo outras tecnologias foram surgindo até que o TypeScript torce aqui Word Private para as classes do JavaScript então a daria para fazer uma parada tipo assim tá vendo o private ali no início então isso deveria ser o suficiente para dizer que o campo é privado mas a realidade é que isso só funcionava no momento do desenvolvimento ainda só funciona o desenvolvimento porque na hora que a gente faz a transpilação para o JavaScript isso tudo volta a ser JavaScript normal ou seja não existiu um jeito bom de fazer campos privados no JavaScript até os private fields aparecerem e a discussão sobre essa proposta foi gigante do anos porque a gente não conseguia concordar sobre qual que ia ser a letra que a gente ia colocar para definir um campo privado qualquer seu carácter então basicamente a gente pode pegar a nossa classe hoje local private por um hashtag e pronto isso agora é um campo realmente privado e não vai ser acessado e eu sinceramente não sei por que que essa funcionalidade não tá sendo usada né pode ser talvez porque o pessoal ainda esteja confiando no TypeScript ou talvez porque sejam projetos antigos ou ela não tem uso para campo privado mas assim de qualquer forma agora você já sabe que dá para fazer isso muito fácil legal então pode começar a usar campos privados mas sabe o que mais que a gente tá cansado de saber que precisa mas quase ninguém usa bom contabilidade contabilidade principalmente se você deve tá abrindo a sua própria empresa trabalhando com o PJ ou até mesmo fazendo aqueles filas aí por aqui e por ali é super importante você ter uma contabilidade que não complica a sua vida que deixa mais fácil por isso que o patrocinador desse vídeo de hoje é agilize a contabilidade que vai ajudar você a passar por todos esses problemas de uma forma super simples como eu já passei por isso eu sei que é chato para caramba a gente fez essa parceria e se você usar o código que tá aqui embaixo na descrição lá na landing page da promoção você ganha um desconto de 50 por cento na primeira mensalidade ou se você tiver trocando de contabilidade nas duas primeiras mensalidades fora que a abertura da empresa fica gratuita no plano anual a então é muito massa mesmo recomendo demais você ir lá e foco total no teu código e deixar que agilize cuide da sua contabilidade de uma forma rápida eficiente então não perde tempo abre o link que tá aqui embaixo agora e coloca esse código lá no campo de cupom para ganhar tudo isso fechou e muito obrigado pela agilize pelo patrocínio aqui do canal agora bora voltar a falar um pouco mais sobre JavaScript bom vamos para os nossos dois vencedores agora não é o primeiro deles é o penúltimo menos usado que é o erro é uma proposta relativamente nova então pode ser por isso que ele não tenha sido usado muito ainda muita gente até conhece de qualquer forma eu preparei um post lá no blog onde eu explico tudo para você tá eu deixei o link aqui na descrição para você ver mas a ideia do erro causa que você possa encadear erros né então um erro pode ter outro erro encadeado dentro dele e assim por diante no geral é um objeto só isso pode parecer meio inútil mas quando você tá desenvolvendo apps com uma arquitetura mais complexa tipo microserviços isso estava muito a sua vida é muito mais fácil você saber o contexto de um erro quando você tem todas as cadeias de erros que aconteceram até ele isso facilita demais o debug então aproveita que você já viu aqui no canal e no blog compartilha com a galera que no ano que vem a gente vai ver se essa porcentagem vai aumentar também beleza mas bora usar o erro causa que é super massa vai ajudar muito você e o vencedor que eu fiquei um pouco surpreso mas agora nem tão mais é o que eu acho que vai ser ap e que vai mudar a forma como a gente trabalha com JavaScript o tempo essa é a proposta que já tá aberta uns cinco anos lá no tc39 que veio para poder mudar completamente a famosa API de datas eu já escrevi um outro artigo sobre isso uns dois anos atrás e você pode ver lá no meu blog mas eu também tô deixando aqui na descrição para você dar uma olhada o tempo foi criado pela mesma galera que criou o momento é o nosso famoso momento porque sinceramente é pedir data do JavaScript não é lá essas coisas é bastante complicado só voltando uma API de data hoje funciona no modelo de mutabilidade tá então imagina que a gente tem isso aqui a gente queria um objeto que eu chamei só de D porque eu sou perigoso e aí tudo que eu faço no D modifica o estado desse objeto isso é um problema né se a gente precisar por exemplo passar esse objeto para frente com um parâmetro tudo que acontecer nele vai ser alterado lá atrás também e além desse problema um outro que aparece é uma parada que me deixa profundamente confuso o parcer de datas não funciona como ele devia funcionar ele simplesmente se recusa porque se você passar uma data senhoras ele interpretado como o tc então esse código aqui tá em o tc mas se você passa uma data com horas que nem esse outro código aqui o parcer vai mandar a resposta na sua hora local só que vai interpretar a data como o tc e aí que o temporal entra essa é a proposta que é uma das mais antigas ainda em aberto lá só que ela tá no estágio três então já é bem seguro falar dela e eu acho que inclusive esse é um um dos motivos pelo qual ninguém conhece essa proposta né porque como a galera já comentou inclusive no último vídeo o temporal ainda não é não é uma API completa ele não tá no MDN né então pode ser que aquela simplesmente não saiba dele mesmo o temporal ele não só separa a data em vários modelos diferentes que nem esse da imagem mas ele também é imutável então cada objeto de data que ele retorna é único na memória e ele permite que você extrai os tipos direto do fuso horário que você precisar sem ficar adivinhando que fuso que tá bom enfim eu não vou explicar tudo aqui você pode ler mais no aqui no blog que tem todos os detalhes exemplos e tudo mais e se você quiser testar é sobre a documentação do tempo que eu deixei aqui também na descrição quando você abrir lá o deve tos com f12 você vai ter um objeto tempo lá dentro que você pode manipular e além disso tem uma libe chamada Luxon que a versão do tempo que você já pode usar hoje ao invés do momento pela NPM inclusive deixa aqui um comentário se você quiser que eu fale mais sobre manipulação de dados que esse é um dos temas que eu confundi muito já usei muito já tive vários problemas e eu acho muito interessante também então infelizmente não deu para a gente falar sobre tudo isso aqui mas fica aí a menção honrosa para o promise ponto ao certo que é um ele executa os promises em um ar e ele dá o resultado de todas elas independente se deu erro sucesso e o operador lógico assignment que eu também já escrevi sobre vou deixar o link aqui na descrição que também não é tão usado mas é isso se você já usou uma dessas funcionalidades ou se você acabou de descobrir essas funcionalidades ou até mesmo você conhece outras funcionalidades que a galera não usa deixa o comentário aqui embaixo e bora trocar uma ideia lá no próximo vídeo fechou então eu vou ficando por aqui e não iria vazar para fora desse contexto nossa não ficou legal ainda bem porque o gato subiu aqui aqui vai muito para os bloopers e o javascript ele não tinha nenhum tipo de encapsulamento nenhum um gero então não ficou legal não gero private fields aparecerem só uma vez e a discussão sobre esse gravar com um gato é complicado e não complica sua vida vou parar porque não ficou legal se você quiser não é só que ficou muito ruim é e aí 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 e aí